Todo mundo! O que eu sinto? Não vai nada melhor do que um pesadelo poder acordar Quero ouvir! Vou beijar, vou dançar, vou curtir até-me cansar Toda a tarde, até à noite Vou beijar, vou dançar, vou curtir até-me cansar Toda a tarde, até à noite Quando te perguntam se estás sozinha, sim ou não? Esta noite tu vais ser a madrinha Com exalto alto e em um sorriso Tu tens tudo o que é preciso Por isso vem, sabe bem Porque é que a gente tem a polir Vai sentir o corpo sempre a sorrir Esta noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansa Mais alto Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansa Toda noite Toda noite Faça o brulho Quando te perguntam se estás cansada, sim ou não Sem a descente não faz nada É uma verdade Toda a gente sabe O coração de amor não tem idade O que isso vem, sabe bem Por mim é que a gente tem A polir, faz sentir o corpo sempre a sorrir Esta noite Esta noite Epa! Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansa Toda a noite Toda a noite Vá lá! Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansa Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansa Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansa Toda a noite Toda a noite Vou beijar, vou dançar Vou curtir até me cansa Toda a noite Toda a noite Vamos a mais uma! Sábado Na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem Comecei a falar Eu quero ouvir Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ué! Se eu te pego Nossa Vai ser gostoso demais Agora, se eu te pego Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Passa o barulho! Até eu agora vou cantar uma música Que já tem uns anos Talvez 10 anos Mais ou menos 9 9, 10 anos O João ficou traumatizado nessa altura Nunca mais foi o mesmo Então eu já toco aqui na Barrocheia já há uns bons anos Há muitos anos E então No meu primeiro CD de todos Eu gravei uma música que se chama A Minha Namorada Eva Gina Eva Gina Então eu vou tocar essa para vocês ouvirem E ali É um pedido especial ali do João Porque ele entretanto também descobriu a Eva Gina E agora não quer mais nada Já tens quantos anos, João? 28? 22, pois E com essa altura também só queriam a Eva Gina Só uma música Para a foto Ok, beijitos, obrigado A Eva Gina mora no apartamento Perto do meu Já não sei há tanto tempo Encontrei-a no jardim que rola tem Fiscai-lhe o olho e abraço-lhe também Fiquei em braço a comer de cá do lado É uma coisa que eu não pude controlar Acosto pelo todo Gira a siladinha Só me apetece pôr a mão na Eva Gina Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Eu te quero de paixão Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Tenho-te cheio na palma da minha mão Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Eu te quero de paixão Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina É para ti que eu canto esta canção A Eva Gina tem os lábios bem curtinhos Sempre me diz Meu amor, dá-me beijinhos Eu passo a mão pela parte da cabeleira Fico tão quente, quente como uma braseira Que bela moça, rejeito a namorar E já me disse que tem pressa de casar Eu vou poder-te expulsar essa menina Eu vou poder poder com a minha Eva Gina Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Eu te quero de paixão Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Tenho-te cheio na palma da minha mão Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Eu te quero de paixão Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina É para ti que eu canto esta canção Oh, Eva Gina Avalho Vivo Bateando lá fora A Eva Gina Ei, a vagina mora num apartamento Perto do meu, já não sei há quanto tempo E com a meia, um jardim que a rua tem Fiz que eu não ouro e eu desce-me também Fiquei em braço, a comédica ao lado É uma coisa que eu não pude controlar Há gosto de ver-la toda, gira a siladina Só a meter-se por a mão A Eva Gina Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Eu te quero de paixão Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina É para ti que eu canto esta canção Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Eu te quero de paixão Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina É para ti que eu canto esta canção Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina E te quero de paixão Oh, Eva Gina Oh, Eva Gina É para ti que eu canto esta canção Agora está Boa Avalho Inscrevam-se já no canal Aginha oficial e não percam nada Do que vai passando aqui por esta página Beijinhos e abraços E até ao próximo vídeo Avalho